Meu nome é José Antônio Batista Neto. Eu sou professor do Instituto de Geossciências do Departamento de Geologia e Geofísica e trabalho na área de meio ambiente, principalmente aqui na Baía de Guanabara. A pesquisa que eu desenvolvo aqui no departamento relacionado à Baía de Guanabara começou, na realidade, há 32 anos. Quando eu entrei na UF, fico uma aluna de iniciação científica. A partir daí, todas as pesquisas que desenvolvi, mestrado, doutorado, foram relacionadas à poluição por metais pesados na Baía de Guanabara. Essa pesquisa tem como objetivo não só entender a contaminação, mas quando ela começou, qual o efeito que esses metais pesados têm na saúde humana, nos organismos que vivem na Baía de Guanabara. Metais pesados é um grupo de metais e metalóides com densidade atômica alta. Eles são elementos que podem ser divididos em dois grupos. Um grupo acontece naturalmente em concentrações naturais, dentro do ambiente, como ferro, manganês, magnésio, potássio, cálcio. E os elementos traços, que acontecem em concentrações muito pequenas, mas que também são associados a atividades antrópicas, como chumbo, níquel, zinco, arsênio, mercúrio. Então, esses têm um efeito bastante tóxico para o ser humano e para a biota em geral. Da onde vem esse metal pesado que vem aumentando consideravelmente aqui na Baía de Guanabara? Principalmente do esgoto não tratado, de despejos industriais. A Baía de Guanabara é uma baía bastante complexa. Se a gente considerar que moram no entorno dela mais de 11 milhões de pessoas. E a gente sabe que a maior parte do esgoto que entra na Baía de Guanabara vem sem tratamento nenhum. E várias atividades humanas estão associadas na produção desses metais, que são tóxicos. A poluição por metais pesados, como eu falei, está relacionada a atividades antrópicas, ela começa quando chegam os europeus aqui. Só que em concentrações muito menores do que as atuais. O input foi menor. A partir da década de 50, quando começa a industrialização no Rio de Janeiro, mais forte e muita migração para cá, você tem um aumento considerável, principalmente por causa da entrada de esgoto não tratado. Esses metais, a maior parte está preso na matéria orgânica, no fundo da Baía de Guanabara. Então a maior parte não está biodisponível. Então, teoricamente, não afetaria a saúde humana. No entanto, a gente tem ressurgência aqui dentro da Baía de Guanabara. Vários pesquisadores têm conseguido detectar a entrada de água fria, oxigenada no fundo, o que normalmente oxida a matéria orgânica, fazendo liberar esses metais. Então a gente precisa, nos próximos anos, entender como que esses metais estão chegando na cadeia alimentar, como é que eles afetam os organismos menores, os peixes e o homem. Porque cada metal vai ter um efeito deletério na saúde do homem, desde problemas renais, sanguíneos, desenvolvimento de cânceres. Então, são vários. Como a gente não tem um sistema de saúde integrado, que a gente consiga detectar áreas que são mais afetadas por uma ou outra doença, fica difícil a gente realmente conseguir ver o efeito desses metais pesados. Mas que, com certeza, eles têm. E, com certeza, parte desse metal que está preso, de vez em quando eles são liberados para a coluna d'água, afetando com isso toda a biota da Baía de Guanabara. O grande prejuízo que a população em geral do entorno da Baía de Guanabara tem em relação à poluição por metais pesados vai ser o consumo de organismos contaminados. Existem poucos estudos, na realidade. Atualmente, tem mais gente trabalhando com isso, de ver a biodisponibilidade e concentrações altas de metais desses peixes e organismos aqui da Baía de Guanabara. O problema é que, como eu falei já, a gente não tem um sistema de saúde integrado que a gente consiga ver hábitos alimentares associados à doença. Porque cada metal vai afetar um órgão do organismo, do ser humano. Ele pode afetar o sistema neurológico, ele pode afetar os rins, o fígado, ele pode causar câncer, ele pode provocar mutações genéticas. Então, os metais trazem prejuízos enormes para a saúde pública, se ele tiver biodisponível na Baía de Guanabara. O grande desafio que a gente vai ter nos próximos anos é conseguir despoluir a Baía de Guanabara através de tratamento de esgoto. Porque, na realidade, a quantidade de esgoto jogado na Baía de Guanabara é muito grande. Se você considerar que, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, parte da água vem do Rio Paraíba do Sul, através do sistema Guandu, então você tem uma entrada maciça de água doce que não é nem da bacia hidrográfica da Baía. Fazendo com que haja um aumento muito grande de esgoto aqui dentro. E nenhum município consegue, aqui no entorno da Baía de Guanabara, tratar 100% do esgoto. Quando você pensa em Niterói, que é um município que tem um sistema de tratamento de esgoto bastante eficiente, mas tem vários sistemas que são ilegais, que são irregulares, e que com isso afetam a qualidade da água dos rios daqui. Então, é o nosso grande desafio tratar esgoto. Esse é o grande veneno da Baía de Guanabara. Atualmente, existem 45 rios que deságuam na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é um estuário muito complexo, porque não é um rio só. São 45 de municípios diferentes, com qualidade de vida diferente, com tratamento de esgoto diferenciado. Tem município que não tem tratamento de esgoto nenhum, como São Gonçalo. E, por outro lado, tem Niterói, que trata a maior parte do esgoto. Então, esse é o grande problema, é o grande gargalo que a gente tem que resolver nos próximos anos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto